A obesidade, ela vem aumentando a sobrevalência ao longo do tempo, principalmente a partir de 1980. O Guilherme colocou muito bem ali, são multifatores que levam a essas mudanças, tá? Além de ser uma doença complexa, um problema complexo e recidivante. Então, acho que a gente está adiante de um problema e que muitas vezes esse problema, ele não está sendo abordado da forma adequada. Então, a primeira coisa, eu acho que começa quando a gente tem um estudo chamado I.O., que foi um estudo feito em alguns países, onde ele mostrou, onde ele entrevistou médicos e pacientes e tentou mostrar o que o paciente estava esperando do médico, o que o médico estava esperando do paciente em relação à obesidade. Esse estudo mostrou algo interessante, que muitas vezes o médico esperava que o paciente chegasse para ele e falasse do problema obesidade. E o paciente muitas vezes ficava na expectativa de que o médico o abordasse sobre isso. Então, a gente está falando, a primeira coisa é na comunicação que deva existir entre o médico e o paciente. Até porque, muitas vezes, uma pessoa procura um consultório médico por N motivos. E o médico, às vezes, hoje, talvez, pela dificuldade que ele tenha em relação ao tempo, muitas vezes ele foca no problema, o cara chegou lá, a pessoa chegou lá com uma dor de ouvido, ele olha a dor de ouvido e pronto, e não avalia outras características, como uma pressão, como peso, como... Porque, para ele, ele está resolvendo aquele problema e com o paciente também aquilo. Esse estudo mostrou que existe um atraso de mais ou menos seis anos entre o momento que a pessoa percebe que ela tem obesidade, que ela precisa tratar, que ela precisa ter um enfrentamento, a primeira conversa que ela tem com o médico. Se você pensar que a obesidade, ela é fator de risco, tá? A primeira, ela é globalmente reconhecida como uma doença crônica, né? Por várias sociedades, mas, independente disso, ela é um fator de risco, tá? Importante para várias outras doenças. Se você imagine que, durante seis anos, demorou para que houvesse essa primeira conversa, a gente perdeu só aí uma janela de oportunidade muito grande, não só de tratar a obesidade, mas como de evitar que essa obesidade traga complicações para essa pessoa. Então, vamos lá.